O corpo de Mário Venanço de Souza foi encontrado aqui na Estrada da Alegria, em frente à estação de tratamento da Agespisa. Marinho, como era conhecido, foi assassinado com dois tiros. Aqui, nós ainda encontramos muito rastro de sangue. Desolada, a esposa do carroceiro de 34 anos, no oitavo mês de gravidez, conta que não é a primeira vez que tentaram matar o marido. Há dois meses, Mário foi ferido e ela teve que amputar uma perna. Vieram para matar ele, bem que dentro da minha casa. Agora mataram, não queria matar, mataram. Estou contente agora. A mãe do homem assassinado na Estrada da Alegria disse que ele saiu de casa no início da tarde, sem a carroça, mas não falou exatamente onde iria e o que iria fazer. Nunca fui que eu tinha que me ajudava, era ele. Que me ajudava, era ele. Nunca fui. Carroceiro, ele só que me ajudava, era ele. E agora o que vai ser de mim? Que meu filho que me sustentava, meu filho que olhava para mim, eu perdi tudo. Eu perdi tudo, que eu não tenho ajuda de ninguém, só meu filho. Eu passava aqui, meu filho que me ajudava. A senhora não tem ideia de quem tinha feito isso? Não, eu não. Ele saiu para ir ajeitar a bicicleta. Ele disse, mãe, eu vou ajeitar ali minha bicicleta. Quando o menino chegou, me deu a notícia. Não, era difícil, mas ele saía, ele ia dar as voltinhas dele, mas meu menino, para ir ajeitar a bicicleta. Ele disse, mãe, eu vou ajeitar a minha bicicleta. Quando esse menino chega, dando a notícia. A polícia investiga o caso. Então, eu vou ajeitar a bicicleta. Então, eu vou ajeitar a bicicleta.